Aí ó, aí vocês sobem Daí você vem aqui, ó Vem aqui, vem pra direita Bastante pra direita aqui Vem um pouquinho pra trás, ó, de leve, de leve Pra trás, ó, subiu Tá vendo? Agora você consegue andar aqui Conseguiu andar? Vem até aqui a boca Trava, agacha, tá vendo essa Essa risca preta? Mira nessa pontinha aqui, ó Nessa saídinha aqui Esmoca, lá Aí você faz uma one way pra você jogar nela Mata um, mata dois Cai, recarrega E pica pela direita, ó Aí você mata todo mundo na one way Gostaram?